E aí galera, tudo certo? Bom, e nessa semana especial de Páscoa a gente está passando uma receita aqui pra vocês do nosso ovo, o proteico, uma coisa bem simples que todos podem estar fazendo em casa, não tem segredo nenhum, tá? A gente separou alguns ingredientes, mas depois com calma a gente vai estar descrevendo no vídeo cada ingrediente, o processo, né? Tudo certinho, tudo bem detalhado, pra ficar mais fácil ainda. Tchau. 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 Tchau.